Chegamos ao dia 21. Se não é seu, ainda é porque é coisa melhor virar. Uhul! Dia bom para todos os signos. A lua e sagitária promove um dia benéfico para reuniões de negócios, vendas e comunicação. Faço escaldapés com lavanda para abrir a inspiração e a intelectualidade. Hoje na vibração energética temos o número 1, que promove novos inícios, chances, novas. A cor é azul, o aroma é sândalo, o anjo é o Iazel, Deus que dá alegria. Horário legal das 13 às 13h20. Salmo 87, a pedra turmalina rosa, o banho erva doce. Profissão do dia, fazendeiro, uau! Hoje o dia é São Mateus, Santa Ifigênia, Santa Mara de Troias, Dia Internacional da Paz. Número da sorte, 4. Coloque em sua casa toalhas de mesa azul para equilibrar o apetite. É bom, hein? Decreto! Eu sou fruto de minhas escolhas. Escolher, escolher e escolher bem, né?